Joga a xereca pra bandidão, joga a xereca pra marginal Reboa fazendo três, na ponta do parafal Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o pão de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o pão de atravessa A noquinha aqui no baile, gosta de fuder a vela E se ela vim se atracar, vai, se a traga no pau de atravessa Joga a xereca pra bandidão, joga a xereca pra longa de mar Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o pão de atravessa Ela vai se jogando na onda do lança do borde, agora é calado